Opa, vocês por aqui de novo cara, vocês não tem nada pra fazer da vida pelo que eu vejo né Mas estamos aqui, estamos aqui na minha casa velha de novo E eu ainda não pintei as paredes, olha só que da hora né Porque, então, aqui em casa tem vários e vários buracos Porque a gente coloca as coisas na parede, a TV na parede A gente coloca as estantes na parede, a gente coloca a minha mãe na parede E o que acontece, pra gente pintar isso daqui tem que fechar essas porrantes Mas eu vou deixar vocês a par da situação, porque eu estou gravando aqui na quinta-feira Eu vou falar o que aconteceu de sexta-feira passada até agora, eu já estou melhor Eu quase me matei cinco vezes, mas eu estou muito melhor agora E o que aconteceu, eu gravei o vídeo na sexta, eu editei na sexta E fiz umas coisas sextas da noite e fui dormir, foda-se Acordei às oito da manhã com minha mãe chamando, por quê? Por causa que ela veio aqui na casa pra nós, pra carregar os bagulho E o que aconteceu, aqui atrás na garagem, eu chamo de garagem por quê? Tá vendo que tem uma porta ali? Então, essa porta aqui, se a gente abrir, dá na casa do vizinho Então não é, tipo, como se a gente fosse colocar um carro aqui atrás Porque não tem como botar, tem que andar pela casa do vizinho pra abrir essa porra aqui Pra entrar o carro aqui, vocês estão entendendo, né? Então, a gente estava carregando as coisas da garagem por aqui Sábado, a minha mãe veio aqui e abri E o que aconteceu? O dono da casa, o gentil dono da casa Ele colocou um cadeado no portão ali da frente Um cadeado que não tinha chave Porque, né? É assim que funciona o cadeado Você coloca pras pessoas não abrirem E daí minha mãe estava chamando que ela queria que eu abrisse o cadeado Porque eu sei abrir o cadeado com dois clipes Nossa, eu sou muito ladrão mesmo Uau! Eu tô quase um lula da vida Vocês não viram o resto, tá bom? Mas eu cortei umas cinco piadas de política Eu vou deixar essa porque essa eu achei legal, tá bom? Daí eu vim aqui e abri morrendo de sono Querendo matar tudo que anda à minha volta e respira Daí eu fiquei das oito horas até, tipo, nove da noite Carregando os bagulho pra lá e pra cá no carrinho de mão Segunda, teve umas coisas que não era interessante Terça também não, quarto também não O importante desses três dias é que eu não consegui dormir em nenhum Eu tô odiando a minha vida Então, graças àquela coisinha que eu não vou falar o nome Porque eu não quero que perca a alcança desse vídeo aqui Porque... Porque eu não quero Graças a isso, a minha avó não está saindo de casa, ok? E daí, a gente tem que levar o almoço pra ela hoje Olha só, mas o Aloxão são três e meia da tarde Eu almoço quatro da manhã e não tô reclamando, né? Então, cala só a boca Ah, mas o Aloxão vai ser só isso? Vai ser só daily vlog agora no canal? Vai! É o que eu posso fazer no momento, tá bom? Desculpa, ok? Eu sei que eu não sou um Lucas Lira Eu sei que eu não estou enganando crianças Acontece Agora eu vou pra casa Eu vou ver se tem alguma coisa pra comer lá E... É, é isso, é nóis Opa, então rapidinho antes da gente ir pra nossa missão A gente tem a nossa missão, né? Olha como é que tá o meu quarto, ó Tá tudo fodido ainda Tudo na merda A gente tem a missão Que é levar a comida lá pra minha avó Olha só que da hora Mas pra não ser algo sem significado Alguma missão barata Eu vou ter uma recompensa Mas vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui será minha recompensa Se eu cumprir essa missão Se eu conseguir cumprir a missão Aí eu vou ter aquilo dali, entendeu? Aquilo dali, entendeu? Se não Eu vou passar o dia sem comer E foda-se Olha que saudável não é Então pense bem, ó Nessa missão eu estou arriscando a minha vida Então, tipo assim Se eu for assaltado Não vai ter vídeo Se eu não gravar Praticamente não vai ter vídeo Porque eu já botei essa porra aqui Como assunto principal da parada Então... Então... Então é isso, né? A gente espere que Se tá tendo vídeo É porque deu tudo bem Ou porque Deu algo muito errado E mesmo assim Eu dei um jeito de postar outro vídeo Então tá Agora vamos para a nossa missão A SCAR As nossas vidas Como um bom bolsominion E mano, fica em casa Só... Só... Fica em casa Fica em casa E aí E aí E aí Opa, então, só pra esclarecer um bagulho, por que que eu estou voltando de carro? Não, eu não roubei um carro. Dois, eu não comprei um carro. E três, sim, por uma coincidência, por uma cagada enorme, uma amiga da minha mãe tava lá perto, ela me viu e ela me ofereceu uma carona, então, olha só, essa é a explicação por que vocês não estão me vendo voltar, às vezes vocês estão vendo eu voltar de carro, né, mas vocês entenderam. Então, 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 significa que eu vou comer só metade do meu lanche? Absolutamente não, por que eu estou morrendo de fome. Então, 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 é, é isso. É, nóis, e aprecia aí que a viagem foi legalzinha. Ah, mas a Lushan tá comendo uma bosta, cala a boca, eu sei. Oh, can't go home alone again, need to want to numb the pain. Stayin' in a play pretend, weather fun ain't not no Se sweating. Oh, oh, can't go home alone again Need someone to numb the pain You're gone and I gotta stay I, all the time, to vibe, to I, all the time, to vibe, to I, all the time, to keep you up my mind Oh, 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 oh Oh, oh, oh É, pois é, então tá, é isso Eu gostei bastante do meu lanche E eu tô me vendo comer agora Eu me odeio muito Então, eu fiquei com preguiça de pegar o microfone na hora Mas não se esquece de se inscrever Não se esquece de deixar o like E, bom, é isso E, o que que eu tô fazendo? Meu Deus do céu, eu não lembrava disso Enfim, tchau, valeu